A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação de combate a roubos de celulares. Um crime que vem crescendo muito no Estado. A cada 35 minutos, olha só, um aparelho é tirado de uma vítima e muitas vezes com extrema violência. Os criminosos atacam de surpresa, mas a vítima reage e entra em luta corporal. O homem resiste a entregar o celular. O motociclista, que dá cobertura, chega a avançar sobre o jovem. A ação dura menos de um minuto e a dupla consegue fugir com o aparelho. Corri para a porta de casa achando que o segurança estaria na porta de casa, mas não estava, então o porteiro não abriu a porta. Fui jogar o meu telefone para dentro do condomínio. Aí nessa, quando eu fui jogar, um deles bateram na minha mão e o telefone foi para o meio da rua. Apesar de reagir ao assalto, contrariando as orientações dos policiais, o jovem teve ferimentos leves. O crime é mais um a ser investigado pela polícia civil, que realizou uma operação para recuperar aparelhos roubados no rio. 16 celulares foram encontrados, todos de alto valor comercial. Entre eles, o da vítima, que aparece no início da reportagem. A polícia identificou que os celulares eram usados em diversas cidades do rio, algumas a mais de 170 quilômetros da capital. Os investigadores descobriram também que muitos aparelhos foram levados para fora do estado, sendo comprados por receptadores em São Paulo, no Paraná e no nordeste do país. A gente pretende, através da identificação desses receptadores, primeiro, indiciá-los por esse crime, por estarem comprando produto de crime e também possibilitar a identificação dos roubadores. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que a cada 35 minutos, um aparelho celular é roubado no estado. Até junho deste ano, 7.300 vítimas procuraram a polícia. Todo mundo acha que não vai achar o telefone, mas graças a Deus achou o meu e até apoia todo mundo para fazer socorrência policial, porque com certeza vai achar o telefone.